Aí a gente pergunta, que tipo de confiança pode passar hoje para o torcedor se essa regularidade a partir de agora chegou, já que está na regularidade e tal? E como a gente fala, na parte física não se puxa mais, agora é a manutenção. O esporte pode dar essa manutenção nos próximos jogos, já que tem duas baterias fora de casa? Pode e deve, né? Nossa equipe tem que levar esse espírito lá para a Fortaleza. Eu acho que o torcedor pode ter certeza que a equipe, se às vezes não jogar bonito, não fazer um placar como a gente fez hoje, a gente vai vencer de uma forma acirrada, de uma forma firme, porque está acabando, como você disse. Se nós continuarmos nessa pegada aí, quando acabar, nós estamos dentro do G4 e classificados. Então, espírito a gente vai levar para todos os jogos aí, se Deus quiser, para acabar esse campeonato a gente está dentro desse G4.